Oi pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que começou assim meio como quase como uma brincadeira e se transformou com o tempo numa coisa extremamente útil, que são essas liguinhas aqui de borracha, aquela borracha pra guardar dinheiro, que eu praticamente uso em tudo, numa saboneteira, uso aqui nos equipamentos elétricos pra manter tudo organizado, até no meu mouse aqui eu já adaptei ele pra ser usado. Então tudo que é lugar eu tô usando isso. É, parece mais ou menos, é uma maneira super legal, por exemplo, vamos ver essa saboneteira, por exemplo, ela às vezes abre, espalha tudo, então é simplesmente pegar a saboneteira e colocar, ó, pronto. Isso aqui fica firme, eu posso colocar dentro do... É, parece mais ou menos um recipiente aqui, né, isso que eu uso aqui pra ir pro banho, né, e também, ó, esse aqui é tão interessante que eu consigo colocar pasta de dente na escova sem precisar tirar liguinha, ó, já é hoje um hábito que eu adquiri, né, e fica super fácil de você fazer isso. Outra coisa, também que eu uso sempre as liguinhas são roupas, as roupas são embrulhadas pra ser colocadas nas mochilas, nas mochilas, e todas elas têm liguinha, sem exceção. E até no meu rolo de papel higiênico aqui, pra evitar que ele fique solto por aí, eu coloco ele também com a liguinha. Então, essa liguinha, não tenho sombra de dúvida, que hoje ela é pior que o bom brilho, né, tem mínima utilidade. Um abraço a todos.